Olá pessoal, hoje vamos testar o Kaspersky Internet Security 2011. A Kaspersky lançou recentemente uma atualização, digamos um Service Pack, com uma série de correções para sua suite de segurança. Esta é a nova versão 11.0.2556. Já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Percebi um certo atraso na inicialização do Process Explorer, que provavelmente está sendo alvo de análise do Kaspersky. Esses dois serviços pertencem ao Kaspersky. em torno de 24 MB de memória RAM. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. e também sente-se para assistir. e depois começamos lá! Este foi detectado, o primeiro foi detectado pelo Kaspersky. E o segundo foi pelo filtro de web. Este provavelmente está com erro. Este foi detectado como um Trojan e foi colocado em quarentena. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Este também foi bloqueado. Este foi bloqueado. Este foi bloqueado. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Este foi detectado como um Trojan. E o link anterior está fora do ar. Este teve o acesso negado. Este também foi bloqueado. Este é um RUX software. Este foi bloqueado pelo filtro de web. que não foi detectado pelo Kaspersky. Vejam que ele está operacional e funcionando. Ele está presente na memória RAM. Vou eliminar o processo para que possamos dar continuidade ao teste. E aí. O link anterior está fora do ar. O link anterior está fora do ar. Esse está fora do ar. E este foi detectado pelo Kaspersky como um Trojan. Trojan Spy Win32 Z-Bot. O Kaspersky recomenda a reinicialização. Vou, então, seguir a recomendação do Kaspersky. Vou reinicializar o computador. E volto ao final do escaneamento completo do Kaspersky Internet Security. Ao final do escaneamento do Kaspersky, nada foi encontrado. Vou agora fazer uma limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. E, em seguida, vou fazer um escaneamento com o Malwarebytes e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foi encontrado um objeto infectado. Um MalwareTrace. Vamos eliminar esse objeto. Não existem itens nocivos presentes na memória. Não há necessidade de reinicializarmos o computador. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e já retorno ao final deste processo. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. No entanto, eu fiz o upload do instalador do Dr. Alex para o vírus Total. E aqui está o resultado da análise. Setup Dr. Alex.ez. Vamos ver. Dos 43 mecanismos, 11 detectaram como objeto nocivo. Vejam que o Kaspersky não o detectou. e nem o Super Antispyware e nem o Norton da Symantec. Bem, o meu veredicto a respeito do Kaspersky Internet Security 2011 e esta última atualização com Service Pack. em relação à versão inicial, demonstrou evolução. Ele melhorou. Mas ele não detectou um trojã e também não detectou este RUG Software. Precisa melhorar um pouco mais ainda na detecção. Apesar disso, ainda é um dos melhores suítes de segurança do mercado. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é VictorH2007. Até a próxima!